Olá, meu irmão, minha irmã, você que está aqui na programação da TV Evangelizar, nesta madrugada, tantos que estão trabalhando nos hospitais, enfermeiros, médicos, tantos vigias também, vigilantes de condomínios, neste momento, nos acompanhando. Seja você bem-vindo aqui nesta programação, nesta madrugada. Nós queremos refletir a Palavra de Deus. Queremos trazer um sentido para a nossa vida. Talvez você tenha insônias, crises de ansiedade, tantos que neste momento até não tiveram o seu descanso merecido por conta de crises de ansiedade, talvez medo, incertezas da vida. E nós, nesta madrugada, queremos trazer a você uma reflexão para que você possa ter um discernimento no seu caminho, na sua família. Talvez o seu esposo ou sua esposa está dormindo e você perdeu o sono, está aqui conosco. Talvez também tantos estão distantes, mas dizer que nós, nesta manhã, temos esta oportunidade de refletir a nossa vida, a nossa caminhada. Por isso, a necessidade de hoje trazer até você este texto, que está em Mateus, capítulo 19, versículos do 16, seguintes. Se você tiver a sua Bíblia pertinho de você, pegue ela, que está em Mateus 19, versículos 16, seguintes, que diz assim para nós. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus perguntou Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um, Deus. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os seus mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o homem. Ele respondeu Não mate, não cometa adutério, não roube, não dê falso testemunho contra o teu irmão. Respeite seu pai, sua mãe e ame os outros como você ama a si mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta? Perguntou ele. Jesus disse Perceba, amados, que a palavra de Deus hoje nos convida a este desprendimento. O que você ainda precisa se desprender para que você tenha qualidade de vida? Nesta madrugada, somos convidados a isso. A desprender de pessoas ruins. Pessoas que ontem fizeram mal a você na empresa que você trabalha. Até parentes dentro da sua família que causam mal estar em você, desprender-se. Talvez até a sua vida financeira tenha causado uma certa preocupação a você. Por isso que o desprendimento é importante. Busque o necessário. O necessário sempre é importante para nós, na nossa vida. Para a nossa subsistência, precisamos daquilo que é necessário. Para a nossa sobrevivência também, precisamos daquilo que é necessário. E também dizer que existem pessoas necessárias para a nossa vida. O que é necessário para você hoje? Talvez você, na solidão desta madrugada, sozinho, talvez, tantos jovens sozinhos morando longe da família por conta dos estudos, talvez você, pai, você, mãe, esteja sozinho agora. Esta solidão, às vezes, é importante para nós. Por quê? Porque a solidão faz com que a gente reflita a nossa própria caminhada dentro da nossa história de vida. Cada um de nós temos uma história de vida. Veja que este texto que acabamos de ler e ouvir, nos convida a um desprendimento, desprender-se, não ficarmos apegados a nada, nem a ninguém. Não podemos viver de migalhas dos outros, nem vivermos apegados a determinadas pessoas que nos causam um mal-estar. No entanto, que Jesus insiste neste texto para nós, dizendo, Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e siga-me. Jesus está dizendo para que, de fato, possamos tirar o excessivo. Nada demais é bom. Precisamos do equilíbrio. O equilíbrio faz com que nós pensemos aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E o equilíbrio também é importante para você e para todos nós. Por isso, eu quero rezar com você nesta madrugada. Quero rezar para você, para a sua casa, que neste silêncio desta madrugada, talvez você esteja agora escutando os carros passando na rua da sua casa, você que está neste momento no condomínio, no seu apartamento. Vamos rezar juntos para que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. E te livre de todos os pensamentos negativos. Por isso que nós sempre insistimos. Não guarde aquilo que é negativo, porque não faz bem a você. Só faz mal. E o mal nos distancia de Deus. Por isso que nesta madrugada, ao vivo aqui na TV Evangelizar com você, eu te peço. Eu te peço que você possa causar em você, a partir de agora, uma qualidade de vida. Rezar com você neste momento é uma alegria para mim. E essa alegria precisa permanecer onde? No Cristo, em Deus. Rezemos comigo esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós os pedimos, por suas chagas gloriosas, neste mês das vocações, pedimos, Senhor, pelas vocações de todos que estão conosco pela TV Evangelizar, nesta madrugada. Livrai-nos, Senhor, do desânimo, da incerteza. Livrai-nos, Senhor, das crises de ansiedade. Aproximai-nos mais, Senhor, de ti. Abençoa todos os cômodos desta casa que hoje nos acolhe. Abençoai, Senhor, a sala, os quartos, o quintal desta casa. Abençoai todos que moram nesta casa e que agora estão dormindo nos seus quartos. Abençoai esta família e estas crianças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom rezar com você nesta madrugada. Que bom estar com você. Quais tesouros nós recebemos de Deus? E precisamos colocá-los em prática. Portanto, coloque os tesouros que Deus deu a você. Não guarde, não enterre, não esconda estes tesouros. Deus te deu certa capacidade. E esta mesma capacidade precisa ser colocada em prática na sua história de vida. Você, meu irmão, minha irmã, você, agora, nesta madrugada, digo a você, e esta palavra é para mim também, você e eu somos protagonistas da nossa felicidade, da nossa história de vida. Seja protagonista de você mesmo. Construa sua vida. Se nesta madrugada algo te preocupa, vai passar. Não se prenda a isto, porque Deus quer você com Ele. E com certeza Ele nos quer perto do Senhor, perto da Eucaristia, perto da sua palavra. Exerça a sua função de batizado, de crismado, dentro da sua casa, dentro da sua empresa. E que o Senhor permaneça em sua vida, dentro da sua história, da sua existência. Que o Senhor abençoe a sua casa nesta madrugada. Que o Senhor proteja tudo o que você tem, tudo o que você é. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique agora com a experiência de Deus, compadre Reginaldo Mazotti. Evangelizar é preciso. E pão voar para pagar os pais não. Pão voar para pagar que ele seja lutas. E isso me deu pra pagar os pais. Obrigado.